As buscas pelos três homens desaparecidos na região de Humaitá começaram hoje. A polícia monta estratégia para localizar as vítimas. Quase 300 homens da Polícia Rodoviária Federal, Militar e também da Força Nacional já estão em Humaitá. A operação não tem data para acabar. As buscas estão atrás dos três homens desaparecidos começaram no início da tarde de hoje. Já estamos aí com o inquérito policial para apurar o desaparecimento das três pessoas. E também tem a instauração do inquérito policial para apurar o dano ao patrimônio público federal. Nesta manhã, aproximadamente 100 homens do Exército seguiram em direção à reserva na Avenida Transamazônica. Para restabelecer a ordem na região e tentar localizar os três homens que estão desaparecidos desde o dia 16 de dezembro, equipes do Exército devem permanecer acampados. Pelo segundo dia consecutivo, comandantes das Forças de Segurança se reuniram para definir estratégias para resgatar os homens que, segundo a polícia, os índios estão fazendo os três de reféns. Eles negam as acusações. Um sobrevoo foi realizado para avaliar as condições da rodovia transamazônica. Quando a gente estava fazendo esse reconhecimento, agora é que a gente vai fazer o planejamento das ações.